Olá! No programa Efemera Arte de hoje, apresentamos o processo de criação e os bastidores da peça A Margem da Vida. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. Essa iniciativa do Departamento de Arte Dramática da URGS apresenta à comunidade Produções dos Estudantes de Graduação em Teatro. A Margem da Vida conta a história de uma família americana que sofre as consequências da crise de 1929. A angústia e desilusão do período são retratados por cada personagem que tenta fugir da dura realidade para um mundo ilusório. O texto de A Margem da Vida foi escrito em 1944 pelo dramaturgo americano Tennessee Williams, tornando-se seu primeiro grande sucesso. Acompanhe com a gente. A vitrine está iluminada, cheia de pedacinhos de vidro delicados, garrafas transparentes, com cores esplombrantes. Bom, o texto, Tennessee Williams, grande autor, super poético. E a gente encontrou esse texto na cadeira que a gente teve que trabalhar o realismo. A primeira montagem que a gente teve que fazer no curso, na íntegra. E a proposta dessa cadeira era trabalhar a estética realista. Então a gente teve que optar por um texto realista norte-americano, que foi trabalhado naquele momento no curso. A linguagem realista surgiu já há muito tempo. E ela geralmente é um gênero que não é tão modificável com o tempo. Ele é a vida real no palco, claro, com algumas convenções teatrais. Mas é engraçado daí fazer realismo. O que tem de diferente? O que tem de novo? Mas ao mesmo tempo é um gênero muito desafiador, porque não existe gesto ou ação vazia no realismo. Tudo é repleto de significados e tudo tem uma profundidade imensa. A gente pegou essa obra, A Margem da Vida, que não é um texto realista. E aí a gente teve que fazer uma adaptação desse texto. E para isso a gente cortou algumas falas que quebrava com o espaço. E para tentar não perder muito do conteúdo que tinha nessas passagens, das imagens que o Tennessee coloca, que narram o espetáculo, a gente tentou transformar e trazer aquilo para o espetáculo de outra forma. Através de signos, de outros estímulos, como a música, como ações. E, enfim, tentar nessa relação dela, na complexidade dos personagens mesmo, trazer todo esse conteúdo que a gente teve que tirar do texto. Tem uma complexidade, porque o personagem realista é completamente preenchido. Ele tem motivação, tem cada ação, tem uma psicologia por trás. Tanto no próprio texto, quanto no que você tem que construir a partir dali. Tudo tem que ser muito fechado, porque ele tem um passado, sabe? E isso tem que estar sempre presente em cada ação, em cada fala. É difícil colocar num personagem uma bagagem que tu não vivenciou, né? De experiência, de maturidade, mas, ao mesmo tempo, tu pode associar muitas coisas que tu vivenciasse na tua vida com aquela experiência do personagem, né? Teus sofrimentos, tuas angústias. E essa personagem é uma personagem muito vivida. Ela viveu um tempo totalmente diferente no passado, e agora ela luta para sobreviver. Então, que coisas da minha vida eu posso colocar ali, né? A peça que eu vi que me norteou e me encaminhou, eu disse, eu quero fazer teatro, foi uma peça realista. Então, eu me vi diante de um desafio. Poxa, então eu posso ter a oportunidade de trabalhar exatamente o que me trouxe para cá. Porque eu estou há 10 anos nessa busca. A verdade é que eu amava o seu pai. Eu sei, não. Quando eu vejo que você sai assim a ele, todas as noites na rua, e bem você bebeu naquele dia que voltou num estado terrível, cada vez você me recorda mais do seu pai. Laura disse que você sai à noite só para fugir do apartamento. Isso é verdade? Ele vai falar de uma família americana que vive as graves consequências da crise de 29, da crise econômica de 29, do período entre guerras. O contexto da obra se passa na década de 30. e o que dá ao norte, o que está sempre em jogo na cena, é essa oposição entre a dura realidade que essas personagens têm, da dificuldade econômica com a falta de esperança. Elas não têm mais um outro rumo, uma outra perspectiva, senão aquela da crise. E para isso elas vão buscar, cada personagem, um mundo ilusório. Vão criar uma ilusão para si e tentar buscar isso, de alguma forma. E aí é nesse conflito, hora está na esperança de que a vida vai melhorar, de que vão conseguir conquistar essa ilusão, e hora se depara com a realidade crua que não permite isso. Então é nesse conflito que se passa ao longo da peça. Até que no final uma das forças vence. Bom, eu faço a Laura, que é a... Ela é, na verdade, um... Na verdade, todos os personagens do texto, eles são um pouco uma projeção do autor, né? Tem um pouco do Tennessee em cada um deles. E a Laura é um dos que mais, talvez, se assemelha, assim, tanto... O próprio autor, ele tinha uma coleção de animais de vidro, como a personagem tem na peça e tudo mais. Ela é filha da Amanda e irmã do Tom. E eles... E ela vive num mundo à parte, assim, com... Ela é retraída, tímida, e ela teve uma grande admiração por um colega de ginásio que ela não vê há seis anos. E esse é o mundo dela, assim. Ela vive naquilo ali e nada mais que isso, assim. O personagem é o Dean O'Connor, né? E ele é como se fosse um cavaleiro de visitas, né? Ele... Ele é amigo do Tom, ele trabalha com o Tom na fábrica de sapatos. E a mãe do Tom, né, pede pra ele pra trazer um cavaleiro. Então, ele traz o Dean O'Connor. O nome dele é Thomas Wingfield. Ele é filho mais novo de uma família de quatro pessoas. O pai, a Amanda, que é a mãe, e a Laura, que é a irmã. Ele tem um trauma de infância que o pai dele deixou a família. Ele foi embora, não deu explicação nenhuma. Mas isso não se deixa muito explícito na peça. Ele trabalha numa fábrica de sapatos, mas ele é um personagem muito sonhador. Ele é poeta, ele gosta de escrever poesias, não fica preso no trabalho, gosta muito de filmes. Vai toda noite ao cinema, sai pra beber, pra meio ir pra fugir da realidade dele, que é trabalhar nessa fábrica de sapatos, né? Que a mãe, que querendo ou não, é o ganha-pão deles, né? Eles precisam desse dinheiro. Mas é um grande questionamento pra vida deles. Ele quer realmente aquilo pra vida dele. Meu personagem é a Amanda. É uma mulher de meia-idade, né? Que tem dois filhos já adultos, né? Uma de 24, outra de 22. E ela é uma mulher separada, que foi viver na cidade, né? Depois de se separar do seu marido, ela acabou chegando na cidade e vivendo uma vida suburbana, assim, né? É uma personagem que carrega muito do passado dela, que ela teve um passado bastante próspero, né? Vivendo no sul dos Estados Unidos, em meio a uma aristocracia rural. E ela retrata justamente a decadência dessa aristocracia. e também uma era da sociedade industrial que está também em crise, né? Ali nos anos... Na crise de 29, nos anos 30. Ela retrata essa crise pela forma decadente como que ela está vivendo, né? Os filhos têm dificuldade de encontrar um trabalho bom, onde estão desempregados. E ela se vira para conseguir sustentar essa família, essa casa, e manter essa família unida, né? A obra do Terenci, ela vem... Por isso que eu gostei tanto de fazer esse espetáculo. Porque é justamente isso. É de uma grandeza poética, humana, imensa. E, ao mesmo tempo, traz um contexto histórico de crise, de conflito mundial, que te faz refletir. Tanto quanto a tua vida particular, quanto a tua vida em função da sociedade. E é exatamente isso que eu vou buscar sempre com qualquer obra minha de arte. Comover o espectador e fazer com que ele consiga refletir sobre a vida e sobre alguma coisa política, alguma questão política também. Obrigado.